Boa tarde para você, boa tarde para sua família. A gente participou agora com a missa com o padre Lúcio e eu queria convidar você para a gente rezar junto agora a nossa novena, a nossa novena, aliás, desculpa, convidar você para rezar o nosso Terço da Misericórdia. Isso mesmo. Três horas é um momento muito sagrado na nossa espiritualidade. Três horas é um momento que marca quando Jesus morre na cruz e nesse momento é derramada toda a misericórdia sobre nós. Por isso eu convido você e toda a sua família, que a gente possa juntos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Para você mandar o seu pedido de oração, para você mandar a sua sugestão, para você conversar com a gente. Manda para a gente que eu quero ler, que eu quero ler o seu pedido de oração. Quero que você esteja conosco essa tarde. Por que o Hora da Família é um programa assim? Para você participar com a sua família. Por isso que a gente sempre traz coisas para a gente conversar, assuntos para a gente debater. Aqui ó, vamos lá aqui ó, vamos já começar aqui. Padre, olá, gostaria muito de compartilhar a minha intenção para a família. Ou bem, você não colocou o nome? É 42, é Paraná, Paraná. Paraná, eu acho que é Paraná sim. Coloca aí para a gente rezar por você, viu bem? Boa tarde, aqui ó, boa tarde Padre Ares, meu nome é Maria do Socorro, moro no Marrequeiro. Peço oração para mim, para os meus filhos Eliane, Daniela e Pedrito, minha mãe Benedita, toda a minha família, para todos vocês aí da Rede Vida, que amo de coração. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Vocês que participam com a gente aqui, é muito bom mesmo. Mais gente aqui ó, vai, bota, opa, onde está aqui ó? Ô meu Deus do céu, ai! Boa tarde Padre Ares, sua bênção sacerdotal, por favor, vou abençoar e pedir assim por você, viu? Abençoado seja esse programa que traz alento aos corações e a certeza da esperança divina. Continuamos entregando nas mãos de Nossa Senhora, que passa na frente de todos os males que está afetando a humanidade. Muito agradecido. Eu sou a Maria e moro em Veleiro, São Paulo, Veleiros. Deus abençoe Maria. E olha isso mesmo, é na fé, é na oração, é na perseverança diante das adversidades, que nós vamos vencer. Vamos vencer essa pandemia, vamos vencer esse momento difícil pelo qual nós estamos vivendo, viu bem? Olha aqui ó, vamos lá aqui ó. Boa tarde Padre Ares, sua bênção, eu peço oração pela minha mãe. Ela tem 96 anos, que coisa linda. Ela tem 96 anos e o nome dela é Maria Júlia. Maria Júlia, um beijo para você Maria Júlia. Deus abençoe muito você, viu Maria Júlia? Deus abençoe. Só mais um pouquinho aqui, Paulinho. Boa tarde, eu sou o Leonardo de Aracaju. Quero pedir uma oração para os meus avós. Se chama Lúcia, minha avó que chama Lúcia, meu avô Odilon. E também para o meu pai e para o meu tio. Ô Leonardo, nós vamos rezar e colocar toda a sua família em oração, inclusive você também, tá certo? Está participando com a gente, eu gosto muito de trazer todo mundo aqui ó. Ó, boa tarde Padre Juarez, eu me chamo Rita. Peço oração pela minha família e por todos os doentes que estão no leito de hospital e para essa pandemia que se acabe. É muito importante a gente lembrar de todos, de todos os que estão nesse momento sofrendo nos hospitais, com as famílias que sofrem também nos hospitais. Isso é muito importante a gente lembrar e não deixar de rezar não. Gente, o vídeo, nesse mês de junho, a gente tem uma intenção justamente do Papa, marcada justamente pela compaixão e pela ternura. O Papa pede para a gente rezar por todos aqueles que sofrem dificuldade, né? Para que encontre os caminhos de vida no coração de Jesus. Por que no coração de Jesus? O mês de junho é dedicado ao coração de Jesus e o coração de Jesus mostra a ternura, a misericórdia de um Deus amoroso que tem o seu coração aberto para nos acolher. Vamos ver o que o Papa diz, vamos lá. Muitas pessoas sofrem por as graves dificuldades que padecem. Nós podemos ajudá-las, acompanhá-las por um caminho cheio de compasão, que transforma a vida de pessoas que transforma a vida de pessoas e nos acolher ao coração de Cristo, que nos acolhe a todos em revolução da ternura. Pesemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar por o coração de Jesus. É, muito bonito, muito bonito mesmo. E o que o Papa lembra justamente, deixe-se tocar pelo coração de Jesus. Nós celebramos o dia do sagrado coração de Jesus na segunda sexta-feira, depois do Corpus Christi. Então o Corpus Christi vai ser quinta-feira agora, né? E na outra sexta-feira, na outra sexta-feira a gente celebra o coração de Jesus. O coração de Jesus é o coração aberto de Deus para nos acolher, que nos ensina misericórdia. Aliás, sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia significa isso. Misericórdia significa miséria, miserável, cordes, o coração. O coração que se volta para o miserável. Quem que é o miserável? Somos nós, pobres, pecadores. Somos nós que às vezes sofremos e precisamos ter um coração voltado para nós. Nós temos o coração de Deus que se volta para nós. Mas Deus nos pede para a gente ser misericordioso também. Está na Bíblia. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. O que significa isso? Assim como Deus volta o coração para aqueles que sofrem, eu preciso também voltar o meu coração para aquele que está sofrendo. É assim que eu devo agir na minha vida. É assim que eu sou cristão. Eu tenho que ter um coração com sensibilidade para perceber as pessoas que estão sofrendo. Quem está precisando. Eu não posso dizer e não posso levar uma religião que eu olho só para o céu. Eu não posso ter uma religião que eu só ergo as mãos para o céu. Não, eu preciso de viver uma religião que ao mesmo tempo que eu olho para o céu, eu tenha que olhar para quem está do meu lado. E é uma religião que me faça erguer as mãos para o céu, mas depois descer rapidinho essas mãos para fazer alguma coisa aqui na Terra. Senão a nossa religião fica uma coisa intimista, fica uma coisa egoísta. E religião egoísta não chega a Deus, só chega em si mesmo. Tá bom? Mais aqui o pessoal que está... Ai, que... Eu gostei muito dessa mesinha aqui, muito boa, viu? Eu não gosto daqui de negócio de acrílico que fica balançando na minha frente. Não ficou bom? Então, muito obrigado, muito obrigado. Ainda bem que o Wilson, o seu Wilson, arruma tudo aqui para a gente, deixa tudo arrumadinho. É um prazer, mas é um prazer. Boa tarde, Padre Arisa, sou a Sandra Abrante de Votuporanga, Votuporanga, interior de São Paulo. Peço oração por toda a minha família e vocês da Rede Vida que tanto amo. Obrigado, Sandra. Ah, de Votuporanga é o padre Márcio Tadeu de Votuporanga. Ele é padre lá em Votuporanga, olha que beleza. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Aqui, ó, vamos lá aqui mais aqui, ó. Boa tarde. Opa, tenho aqui uma foto. Sua benção, Padre Ores, quero pedir oração por mim, Deise, pelos meus pais, Anny e Edmar, pelo meu irmão Magno, meu companheiro Theo e pelo mundo todo. Reze pelo meu aniversário, será no dia 10 de junho. 10? Hoje aqui de 8, 9, 8, 9, 9. Depois da manhã, depois da manhã. 10 de junho, quero conseguir o milagre da maternidade. Olha, Deus te abençoe. Olha, você vai conseguir, eu tenho certeza, você vai ser mãe, sim, com toda certeza. A gente vai estar rezando aqui pra você, tá bom? Deus te abençoe muito, viu? Muito mesmo. A benção, Padre Lúcio. Eu não sou o Padre Lúcio. Todo mundo me conta. Ou o Padre Marcos, ou o Padre Lúcio e tal. Não sou. Não sou. Não sou. É, parece um pouco. Muito. Benção, Padre. Peço oração pra minha irmã, Diomar e seu neto, Ângelo Arthur Saviera, Feira de Santana, Bahia. E peço, e pelo Senhor, e todos da Rede Vida, também quero agradecer as bênçãos alcançadas. Um beijo no seu coração. Dorimar, do Rio de Janeiro. Dorimar. Olha aí, tá bom? Deus te abençoe. Olha aqui. Deus te abençoe. Vamos rezar por você. Olha que demais, gente. O Senhor te abençoe. Olha que ela recebeu. Ah, que gracinha. Mostra aqui, ó. Ela recebeu o livro aqui, ó. O livro Maria Passa na Frente. É o meu livro. Ela, o meu livro, Valdeci. Ela recebeu. E no livro eu botei uma, 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 uma dedicatória pra ela. Que demais. Que carinho dela. Olha aqui. Deixa eu ver de onde que é. Valdeci. Valdeci. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Valdeci. Ah, que beleza. Que beleza. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito, viu? Que beleza. Muito, muito obrigado aí por ter mandado pra gente ali, tá bom? Só mais um aqui. Boa bênção, Padre Silvana. Bênção pra minha mãe Antônia. Silvana, oração pelo meu coração. Bênção pra minha mãe Antônia, Sertãozinho, São Paulo. Peço oração pra mim, Silvana das dores. Silvana, de dores no corpo. Amado Deus, livre-me das dores. Pelo sangue de Jesus Cristo, tem poder. Amém. Antônia. Deus abençoe aí, viu? Deus abençoe. Vou rezar muito pra você, tá certo? Vou rezar assim. Olha, cuidado com ela e tudo. Pessoal, fala nos bastidores aqui. Que ela tem algum problema, mas a gente não acredita, né? Mas tudo bem, né? Boa tarde, Padre Varela. Sua bênção, sua vânia do Rio de Janeiro, São Cristóvão. Peço oração pra minha família, a minha filha Ana Vitória, meu esposo Amaro e peço oração também pro meu sobrinho que vai fazer aniversário amanhã. Oh, que beleza! Você não colocou o nome do seu sobrinho, mas vamos rezar pra ele. Que Deus abençoe todos vocês aí da Rede Vida. Muito obrigado, bem. Muito obrigado mesmo. Vamos rezar por toda a sua família, filho do seu sobrinho, tá bom? Também, ó, que é, Padre, peço uma bênção pelos meus 35 anos de matrimônio. Que beleza! Dair e João, de Santo André. 35 anos de matrimônio, tudo bem? 35 anos de matrimônio é o quê, hein? Que bodas que é? Que bodas que é? Bodas de 35 anos? Vou ver aqui. Bodas de 35 anos, eu acho que... Bodas... Tem um livro, tem um livro, tem um livro, tem. Ó, o Dalsides ali, ó. Tem um livro, 35. 35 anos de casamento, bodas. Olha aqui, gente. Ó, o Dalsides que... 35 anos de casamento, bodas de coral. Bodas de coral. Coral, olha lá, 35 anos de casamento, bodas de coral. Coral é formado pela Cundes, sedimento, ganha... Ah, coral. Que beleza! Quantos anos de casamento você tem, ó? Wilson, 5 anos, vamos ver também, 5 anos. 5 anos de casamento? Deixa eu ver aqui. Ih, tá passando. 5 anos de casamento. Bodas de madeira. Madeira? Madeira. Nossa, que... Bodas de madeira. Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau, né? Sei quantos anos você tem? Cara de pau. Cara de pau, vamos ver. Sei quantos anos? 13. 13 anos, 13 anos, vamos ver. 13 anos de casamento, o que que é? 13 anos, bodas de renda. Olha aí. Bodas de renda. Vivia de renda mesmo. Iogurto. Iogurto, quantos anos? 6? Eu devia ter ido lá no primeiro aqui, vamos ver. 6 anos de casamento. Bodas de açúcar. Bodas de açúcar. Por isso que essa gordurinha do... Bodas de açúcar. E o faísca? Quantos anos de casamento? Ah, faísca não tem, não. Ninguém aguenta. O faísca, sabe bodas de quê? Ah, deixa eu ver aqui. Bodas do faísca. Bodas de bicarbonato. Tem que tomar um carbonato pra aguentar. Não, o Cidro que tem 12 filhos. Cidro, quantos anos de casamento? 15. 15 anos de casamento. Bodas de cristal. Olha aí, cristal. E a Catarina? A gente ia fazer o casamento dela. Vou fazer o casamento? Sabia que eu ia fazer o casamento da Catarina? Não casou por causa da pandemia. Não casou por causa da pandemia, coitado. Ah, olha lá o outro. Olha lá. O adolescente. O Wilson adolescente. O Wilson... O adolescente aqui. Aqui, tá vendo? Tá vendo? O Wilson adolescente, ele acha... Tá vendo o grupo de risco. Grupo de risco. Boa tarde, padre. Eu sou a Fernanda. Estou em Ubar. E meu aniversário é dia 12. Dia 12 é semana. Estamos rezando sempre com vocês. A minha mãe tem 90 anos. E não perde o programa e os terços. Deus abençoe. Cadê o nome da sua mãe que você não colocou aqui? Fernanda, você falou de você. Falou do seu aniversário. Falou que sua mãe tem 90 anos. E você não colocou o nome da sua mãe. Colocou agora Nessis. Nessis? Nessis ou Nessis? Nessis. Nessis. Dona Nessis. Então, 90 anos. Deus abençoe muito a senhora. Deus abençoe. Tá bom? Olha aí que beleza. Olha aí. Tá bom? Deixa eu... Mais aqui. Boa tarde. Nossa, vou... Aqui embaixo. Pego o último. Boa tarde, padre. Minha mãe, Marina, de 79 anos, acompanha todos os dias o programa. Pedimos orações para a nossa família. Sua bênção é Adriana, de Irati, Paraná. Dona Marina. Dona Marina, um beijo para a senhora. E Deus abençoe por estar conosco aqui na Rede Vida. A gente fica muito feliz pela sua presença aqui com a gente. Tá bom, dona Marina? Ó, também aqui, ó. Boa tarde, padre Juarez. Eu sou a Inácia de Cariúz, Ceará. Peço oração para a minha família, em especial para a minha irmã, Chiquinha. Chiquinha. Sempre lhe assisto. Reze por todos nós do Ceará. Catarina... Ah, vamos falar das missas, né? Depois você me deixa falar do livro, meu livro? Ó, gente, todo dia é dia de missa aqui na Rede Vida. Você sabe, né? Para você sempre ter a participação conosco nas missas, você pode todos os dias participar com a gente. Ó, de segunda a sexta, nós temos missa 6h55, olha aqui, ó. 6h55 da manhã, 9h da manhã, 3h da tarde, às 3h, 7h da noite e 11h30 da noite. Também a gente tem missa no sábado, olha que beleza. 6h55 da manhã, 9h, 3h da tarde, a missa do padre Marcelo, 5h30 da tarde. No domingo tem missa às 8h, às 11h e às 17h30. Veja que maravilha. Rede Vida sempre com você e com a sua família, tá bom? Agora, eu queria muito que você tivesse o meu livro, Maria Passa na Frente, quero muito. Esse livro, como eu disse, eu escrevi com muita, muita devoção, muito carinho e muita pesquisa também. Falo da história da devoção, como foi concebida a imagem, a oração de Maria Passa na Frente, a novena de Maria Passa na Frente, a ladainha de Maria Passa na Frente, e aqui você tem aqui todos os títulos de Nossa Senhora, que se referem ao fato de Maria Passa na Frente. Nesse livro, eu ainda trago aqui no livro pra você, todas as orações marianas pra você ter, aí como um manual de oração pra você rezar. Você reza com a sua família, fazendo a novena de Maria Passa na Frente todos os dias, e é importante você fazer o seguinte, faça a novena, terminou os nove dias, recomeça de novo, faça de novo a novena, e transforma nessa novena em uma novena perpétua. Importante outra coisa, rezar com a sua família, deixa sempre o livro aí na sua casa, pros filhos, pros maridos, pra você, pra todo mundo rezar junto, e tenha momentos de rezar junto com a sua família, porque é bonito uma família quando reza todo mundo junto. Como faço pra você ter esse livro? Entra no meu site, www.paduarias.com.br, ali você adquire o livro e recebe na sua casa, ou então no meu Facebook. Entra no Facebook, entrou lá, adquire o livro e recebe na sua casa. Obrigado a vocês, sabe o que é quem vem aí? Agora sim, agora vem aquele programaço, o Dalsides, escolhas da vida com você e com a sua família, fica aqui com a gente na Rede Vida, que a Rede Vida só pensa em você, e só pensa em fazer o bem pra você. Tá bom? Vamos fazer o seguinte? Fica aí, o Dalsides vem. Deus abençoe você e sua família, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.